É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo, é o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara Ela viu no Facebook o novo naipe dos meninos Com cabelo disfarçado e o bluetooth no ouvido Com o relógio monstrão de terra no pique trem bala Ela curte com as amiga compartilha e fala É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo É o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo É o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara Ela viu no Facebook o novo naipe dos meninos Com cabelo disfarçado e o bluetooth no ouvido Com o relógio monstrão de terra no pique trem bala Ela curte com as amiga compartilha e fala É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo É o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara É o bicho, é o bicho, é o bicho, ai que perigo É o bicho, ai que perigo, é o bicho, cara É o bicho, é o bicho, é o bicho Ai que perigo